O senhor não falou com a gente ainda sobre o resultado da eleição. O senhor já conversou com o Clé, você já começou a falar sobre transição, o que está acertado até agora? Eu tenho equipe de transição montada desde o primeiro semestre. Quando eu me propus ficar no governo, exatamente para que a gente não só fizesse as entregas necessárias para a população até o final do ano, mas também nós fizéssemos pela primeira vez uma transição 100% transparente, entregássemos um governo com seus compromissos em dias, e isso está acontecendo. Nós vamos entregar o governo com os compromissos tantos fiscais, com o servidor público, com as obras, com orçamento público novo. Eu mandei exatamente na última sexta-feira, antevéspera da eleição, um orçamento de quase 9 bilhões de reais para a Assembleia, um orçamento atualizado, sem déficit orçamentário para a rubrica de pessoal, que eu peguei com cinco meses com déficit em 2015. Passei seis a sete anos para reestruturar toda essa questão fiscal do Estado. Nós estamos com o Estado organizado e vamos poder mostrar isso nos dias de transição, de reuniões que farei com a equipe do Clé, com o governador eleito e com a imprensa, mostrando cada área do governo, na área de gestão, que envolve concursos públicos, pagamento de direitos dos servidores, na área de infraestrutura, na área de defesa social, na área econômica e na área social. Então, esses cinco eixos nós iremos prestar conta à sociedade amapaense e ao novo governo, de forma refinada, o que realmente é um direito da sociedade, um dever meu, mas eu estou com, assim, com a alma lavada no sentido de ter enfrentado todas as crises juntas, econômicas, crise sanitária, crise política a nível de país. Por último, nós tivemos todo esse problema aí também referente à pandemia e agora estamos entregando ao governo com seus compromissos em dia. Então, isso aí, realmente, um grande saldo eleitoral, com o Clécio, com o Teles, com a reeleição do Davi. Qual a sua expectativa pessoal da participação do Teles, que é um membro da equipe, é indicado pelo PDT? Qual a sua expectativa? Primeiro que o Teles conhece profundamente os desafios que nós tivemos, as conquistas que nós fomos capazes de construir e, logicamente, o legado que nós estamos deixando. Vou pegar um caso aqui. Passei oito anos para fazer atualização de rede geodésica, contratar o Exército para fazer base cartográfica nova, depois contratar para fazer georreferenciamento e iniciei a arrecadação das terras. Já estou com oito ou nove glebas registradas em cartório e inicio, no final deste ano, já o processo de regularização fundiária. Quer dizer, todo o trabalho braçal, que sem ele não era possível regularizar as terras do Almapá, o nosso governo fez. O Teles conhece isso profundamente. O Teles vai assumir com o Clássio e já no primeiro ano de governo vão entregar títulos aí para milhares de pessoas, que vai aumentar o acesso a banco e iniciar o processo, ou reiniciar o processo produtivo, inclusive na área da agricultura comercial no estado do Almapá. Quer dizer, as pessoas vão ver aquilo acontecendo e vão dizer, esse governo entrou, já está botando para arrebentar, porque todo o trabalho foi feito. Teles conhece isso. Então o Teles vai prestar um grande serviço, primeiro por conhecer, por ser preparado, por ter uma energia muito forte, e pela representatividade de engajamento do PDT. O PDT fez três deputados federais, três estaduais, e tem muita contribuição a dar ao povo do Almapá. E o seu particularmente, o que vai fazer a partir de janeiro? Olha, primeiro eu vou ver a questão da minha vida funcional, sou servidor público, ainda não fiz o meu processo de aposentadoria, ingressei no serviço público em 82, então já estou aí há 40 anos no serviço público, é hora também já de fazer esse trabalho, de encerrar ali essa parte da vida da gente, que todos, alguns dias é aposentadoria, eu digo, não, vou concluir o meu contrato público que tenho com o governo federal, que é um direito meu e que é até uma obrigação, depois de 40 anos, você encerrar isso, fazer todo o processo de aposentadoria, depois curtir um pouco com os netos, enfim, filhos, para dar um pouco mais de atenção, que a gente, nessa vida pública, acaba tendo faltas. Claro que a gente gostaria de entregar mais. Perde muitos momentos importantes. Perde muitos momentos, acho que é um momento também de ter uma energia renovada nessa relação com a minha família, não que eu seja, que eu falte nisso. Eu me sinto que posso entregar mais, e é importante isso. E voltar à militância política. Eu sou presidente do PDT e pretendo fazer como se estivesse começando tudo de novo, fazendo essa passagem para novas lideranças. Eu não quero um partido que envelheça em termos de pensamento, de ideias, de representatividade, de engajamento, de militância e de vida orgânica. Então, isso está provado com resultado eleitoral. A gente não concentra o partido num raio pessoal e familiar. Estão aí as lideranças. Qual foi o vereador mais votado de Macapá? Do Dutavares, lá do Curiaú, um advogado que venceu na vida. Então, é isso que eu quero para o partido. Mulheres, homens, a cara do Almapá sendo representada. O campeão de votos é do PDT, né? O campeão de votos é o José Nildo, né? Exatamente. A cara do Almapá sendo representada por homens, mulheres, por negros, por índios, por caboclos da Amazônia, que nem eu. Então, isto é que dá vida para uma instituição partidária, não envelhece a instituição partidária. E eu acho que eu posso dar uma contribuição enorme a essa transição para os mais jovens, para os mais afoitos, que precisam, às vezes, do equilíbrio, da experiência, da vida pública. E eu tenho muito aí ainda a oferecer para esse partido. Legal. Obrigado, governador. Até a próxima. Valeu. Valeu. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E aí Obrigado.